A proposta que nós aqui trazemos, portanto temos hoje com felicidade agendada, é uma proposta intitulada Veredas de Lisboa, que tem a ver com caminhos públicos mais verdes, mas também com objetivos de melhor qualidade ambiental e de melhor qualidade de vida para as pessoas na cidade de Lisboa. E é com felicidade que vemos a proposta finalmente agendada, uma vez que ela passou 385 dias numa gaveta, o que é algo cruel a fazer-se a uma proposta que tenta promover qualidade ambiental em Lisboa, mas também já tinha passado, o livro não ficou absolutamente parado em relação a esta nossa proposta e na Assembleia Municipal nós já tínhamos apresentado também uma recomendação, uma recomendação que recebeu na Assembleia Municipal uma maioria de votos a favor e que apenas sofreu a abstenção por parte de dois partidos, o CDS, o PP e o Chega, e isto também já faria amanhã um ano, portanto finalmente temos a proposta agendada. É uma proposta que nós já o ano passado tínhamos levado a público na Feira do Livro de Lisboa num pavilhão específico para o efeito e é uma proposta que tenta dar resposta a benefícios, a desafios e, muito importante, concretizar compromissos que a cidade já tem assumidos. Do ponto de vista dos benefícios, os benefícios desta nossa proposta tentam, por um lado, ajudar a reduzir os riscos associados a enchentes, ajudar à redução da mortalidade e da morabilidade, melhorando a saúde mental através de percursos pedestres, pedonais, predominantemente arborizados, acessíveis e confortáveis e incentivar, obviamente, também o desenvolvimento físico nas crianças e uma melhoria dos microclimas urbanos. Portanto, isto também se insere, é uma proposta que também ajuda a concretizar o objetivo de ter refúgios climáticos na cidade. Do ponto de vista dos desafios, existe um desafio atualmente na cidade e que é a falta e a perda de espaços verdes na cidade. Do ponto de vista, aliás, da cobertura arbórea, existe apenas 17% de cobertura arbórea na cidade, no espaço urbano e apenas 2% dos espaços urbanos verdes em relação à superfície total do município. Por outro lado, Lisboa tem sofrido com episódios de ondas de calor, para além de problemas decorrentes de inundações quando há excesso de poluviosidade. E, no contexto dos compromissos que temos assumidos, um compromisso em ter uma cidade mais resiliente do ponto de vista das alterações climáticas, um compromisso de reforçar a infraestrutura verde, e está no Plano de Ação Climática 2030, e o compromisso que já estava nas grandes opções do Plano 2023-2027, de aumentar as zonas verdes de proximidade. Eu chamava a atenção pelo facto de, quando apresentámos esta proposta, o ano passado já sabíamos que na população portuguesa, na população lisboeta, era comum haver apelos a mais zonas pedonais e arborizadas na cidade, depois de termos apresentado as notícias e a preparação de manifestos e de petições na cidade, alinhadas com este objetivo, aumentaram, ainda foram mais, portanto foi um ano rico em notícias e apelos e petições neste sentido. Nós consideramos que esta nossa proposta até beneficia do facto de ter sido aprovada a Lei do Restauro da Natureza, que do ponto de vista europeu, dá um suporte adicional a esta necessidade de assegurar na cidade de Lisboa mais áreas arborizadas, e gostávamos de destacar e chamar a atenção pelo facto de esta nossa proposta estiver acompanhada já de um trabalho técnico que nós realizámos e que colocámos, colocámos no fundo à disposição do Executivo também, e que é um trabalho técnico que tentou olhar para o mapa da cidade de Lisboa, para os dados abertos que o município disponibiliza, e cruzou a relação entre a densidade de árvores e a distância que as ruas e vias e avenidas da cidade têm maior ou menor a espaços verdes que já existam. Tentou olhar para o local onde têm incidido com maior gravidade as ondas de calor, tentou também olhar para a rede da cidade no que diz respeito ao impacto das inundações, onde é necessário implementar melhor esta ideia e este conceito da cidade esponja, cruzou isso tudo e viabilizou um mapa que já aponta prioridades e locais onde de facto estas veredas podem ser instaladas. Vou já terminar, Sr. Presidente. Nós, os cidadãos pela Lisboa cedem tempo generosamente, mas eu vou ser muito rápido, nós temos aqui na apresentação alguns exemplos internacionais, porque isto, esta ideia de um programa de veredas já tem de facto exemplos internacionais. Nós temos exemplos em Copenhaga, onde o reperfilamento de ruas tem permitido colocar vegetação, nova, mais vegetação e melhorar a capacidade de absorção da água das chuvas, sobretudo quando ela é em grande excesso. Mas também em Paris, onde temos vias muito semelhantes à cidade de Lisboa, que já passaram nos últimos anos por uma transformação deste género. E aqui, mais perto até, temos exemplos de, acho que podemos passar já para este slide, exato, tínhamos aqui um pequeno vídeo, mas não temos tempo para ele, mas para mostrar como em Amsterdão este programa de veredas já permitiu reperfilar muitas vias que permitem atravessar de forma pedonal, confortável e urbanizada a cidade de Amsterdão. Então, no contexto da nossa proposta, nós já demos a conhecer este executivo em maio do ano passado, esta proposta, e assumimos que este tipo de proposta não é inteiramente nova no contexto da Câmara Municipal de Lisboa. Houve um projeto europeu, o projeto MOR, que já tinha estudado várias propostas de inclusão de árvores no perfil, por exemplo, da Rua Moraes Soares, uma rua que, aliás, acho que todos admitimos, muito merecia a arborização. A Câmara já dispunha também de um projeto de requalificação do espaço público no bairro Alto, que previa em diversas ruas mais árvores e, portanto, aquilo que nós consideramos serem veredas. Temos situações como a do Regueirão dos Anjos, que são, na realidade, situações, exemplos perfeitos de como podemos rapidamente transformar aquela rua numa vereda. E depois, as nossas próprias propostas para a Rua da Prata já tinham previsto a colocação de ciclovia, mas foi a própria população que nos disse que também entendia ser necessário aproveitar para colocar aí, colocar nessa rua árvores. Esta é a zona da cidade que tem, aliás, a menor densidade de árvores e, portanto, onde a necessidade é maior. E, para terminar, então, em resumo, caminhos mais verdes, abertos, polivalentes, seguros, acessíveis, uma transformação de vias públicas e um processo de renaturalização que hoje é muito solicitado pela população de Lisboa e a promoção de zonas de coexistência seguras, de um equilíbrio entre diferentes usos e modos de deslocação no espaço público, arrefecer a cidade, permitir microclimas, reduzir a poluição atmosférica. Aliás, ainda o Sr. Presidente hoje falou aqui da necessidade de medidas de compensação do ponto de vista da poluição atmosférica. É neste tipo de medida que isso se faz melhor, portanto, soluções de base natural. E depois, claro, temos ainda um ponto na nossa proposta que tem a ver com celebração do Dia Nacional dos Jardins, que foi instituído a 25 de Maio em homenagem ao arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles e que nós gostávamos que fosse o Dia das Veredas de Lisboa. E esta é a nossa proposta, estamos dispostos, estamos à disposição para tirar alguma dúvida que subsista. Muito obrigado.